Olá, tá começando a terceira temporada do Cultura Aventura. Olá, tá começando mais um 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 Cultura Aventura. E hoje tá começando de um jeito um pouquinho diferente. Três temporadas, mais de 30 cidades e destinos visitados. E o meu coração só pode estar cheio de felicidade e muita gratidão. Fica comigo e embarque nessa viagem chamada Cultura Aventura. Bragança Paulista é conhecida como a capital nacional da linguiça, mas tem uma outra atração aqui na cidade muito conhecida que não deu tempo de eu conhecer na segunda temporada. Mas hoje vai fazer parte aqui do roteiro e vocês vão conhecer junto comigo o estádio Nabi Abixedi, que é a casa do time aqui da cidade. Red Bull Bragantino, vem junto comigo conhecer esse estádio. E eu já estou aqui no gramado, mas aqui é o limite que eu posso... Eu achei que eu ia jogar uma bolinha, mas segundo a assessoria de imprensa, por conta da preservação desse gramado lindo, é o máximo que eu posso chegar. O time foi campeão paulista aqui nesse estádio no ano de 1990 com o técnico Wanderlei Luxemburgo. Gente, claro, eu curto futebol, mas essas informações foi a produção que me passou. Vamos continuar conhecendo esse lugar aqui maravilhoso. Gente, estou aqui sentada no banco de reservas. Confesso para vocês que eu sempre quis saber como é essa sensação aqui. É a primeira vez que eu sento no banco de reservas. Quando a gente assiste de casa, a gente fica imaginando os jogadores e o técnico aqui. A visão deles realmente dá para assistir tudo. E eu estou amando essa sensação. E agora eu estou caminhando aqui para onde fica o técnico. Sabe, gente, quando a gente vê os técnicos assim, até meio nervosos com os juízes, é aqui. É grande realmente, mas aqui eles conseguem ter toda essa visão. E realmente, gente, quem fica aqui deve dar esse nervoso. Você vê todo o teu time lá, curtindo. Às vezes não indo tão bem, mas a vontade é de entrar aqui e sair, chutar e fazer um gol. E antes de mais nada, é importante falar que o Red Bull Bragantino é um dos times mais importantes aí da atualidade do futebol brasileiro Série A. Eu estou sentada agora aqui nas cadeiras cativas, que é uma área reservada para os sócios. Tem as arquibancadas aqui do lado. Aqui em cima também tem a área de camarotes. E sabe o que é muito legal, gente? As cadeiras, as arquibancadas ficam muito pertinho do campo. Então quem vem aqui assistir um jogo, com certeza vai sentir toda a emoção da partida. Agora, olha que legal. Logo de frente aqui pra mim tem uma área conhecida como puleiro. Que o próprio nome diz, gente. É claro que quem vem assistir um jogo aqui não vai ficar sentado. Gente, é impressionante a beleza aqui, realmente as esculturas. E olha, mais um fato também super interessante. Só tem três Fontanas de Treve no mundo. Uma em Roma, outra em Las Vegas e a terceira no Brasil, aqui na cidade de Serra Negra. E eu já estou vendo que tem várias moedinhas aqui. Não sei se é verdade, não sei se é mentira, mas sempre que tem uma fonte, dizem. Você pode fazer um pedido e joga uma moedinha pra essa fonte e seu pedido será realizado. Claro, mal não vai fazer. Então eu vou fazer o meu pedido aqui. Ana, eu abri o programa falando que eu ia contar essa história de amor, amor eterno. Por que esse nome? O que isso tem a ver com a sua história? É. Amor eterno foi a égua que fez eu me apaixonar pelo mundo do cavalo. Porque eu, como muitos que vieram pra Atibaia, né, há pouco tempo, porque eu estou aqui faz só três anos, eu conheci o hipismo dentro de uma hip, aqui na cidade mesmo, e eu montava amor. Eu tinha uma conexão muito grande com ela. Era uma égua. Era uma égua. E ela morreu e morreu nos meus braços, né? Ela estava internada na USP e acabou morrendo nos meus braços e mexeu demais comigo. Fiquei um bom tempo sem conseguir montar de novo. Mas aí surgiu esse lugar maravilhoso na minha vida e a gente não quis deixar passar a oportunidade. A minha filha salta também, então... Que legal. A gente quis unir tudo isso e o nome Amor Eterno é pra homenagear o Amor Eterno, que pra mim vai estar sempre guardado aqui dentro. Que lindo, que lindo. E eu tô vendo vários ali que estão com a cabeça pra fora. Pois é, eles são muito curiosos. Eles sentem quando tem pessoas diferentes aqui, a movimentação. Quando chega um cavalo novo, todo mundo começa a relinchar, dá boas-vindas, né? É bem legal. É bem gostosinho. Ana, então aqui tem mais um, né? Se eu tiver um cavalo, eu posso deixar ele aqui? É pra isso o espaço também? Exatamente. Na realidade, o Aras começou com isso mesmo, né? Além da criação que a gente tem de BH, a gente tem a possibilidade do aluguel das baias, né? Então esses cavalos são de clientes, por exemplo. Que maravilha. Eu tô ansiosa agora pra andar a cavalo. Então vamos lá? E agora, depois dessa aventura, eu tô aqui num local histórico. 1.400 metros do nível do mar. Aqui é conhecido como Morro Pelado porque não tem vegetação. Segundo a história, isso daqui serviu como observatório do Exército Paulista na Revolução de 32. Fora a vista, que a gente consegue avistar diversas cidades por aqui. Olha que incrível. Big Tirolesa, ó. Como o nome já tá dizendo aqui, é Big, hein? Será que eu vou ter coragem? Cláudia disse que é tranquila. Sossegado. Pode ser que é aventura na certa. Vamos ver, né? Contemplativa. Ó, a informação aqui é uma descida de 1.100 metros direto. Então 1.100 metros... Olha, meu Deus do céu. Tá, vamos ver. Vamos lá, é cultura aventura. Então bora. Vamos lá. Um, dois, três, e foi. Ai, tem que ver. Vai. Posso ir? Parece uma eternidade, mas a vontade é a gente realmente continuar. no ar que experiência fantástica. Foi a Tirolesa mais longa que eu já fiz e uma delícia. Super vale a pena. Tô viva! Tô viva! Tô viva! Gente, aqui eu falei, como é que a gente vai subir lá? Ela falou, Vanessa, não tem guindaste, não tem uma escadinha, não tem nada, é escalando. E aí eu tô curiosa pra saber como é que vai ser essa subida. Vamos lá, vem, Mônica! Quanto mais no embalo você for, mais fácil. Eu vou deixar ela ir primeiro. Gente, é assim mesmo. Aqui é na real, gente. Eu vou ter que fazer isso pra subir lá. Não vim preparada, achei. Minha vez. Posso ir, diretor? 3, 2, 1, vamos lá! Até que foi tranquilo. Até que foi tranquilo. Eu confesso que achei que ia ser mais difícil. E eu já tô olhando pra ali, gente. Eu falo pra vocês que eu sempre me emociono quando é natureza. E já começou a emoção, porque é simplesmente incrível. A vista é simplesmente sensacional. Aqui atrás a gente vê grande parte dessa praia. Tem uma parte também de vegetação, essa parte verdinha. A outra parte que é essa areia, né, que são as dunas. E o indicado é que a gente caminhe por essa parte que não tem a vegetação, pra que a gente consiga preservar a natureza. E uma outra coisa muito importante. Toda essa parte de restinga, essa parte verdinha, é o que garante com que a cidade exista. Porque senão as areias das dunas iriam invadir. E assim, Ilha Comprida talvez não existisse como uma cidade. Eu falei pra vocês que hoje o programa estava simplesmente sensacional e diferente. Olha só. Aqui eu tô na Copa das Árvores, que é exatamente o topo das árvores. E saindo da praia, dessa parte de dunas, a gente vem nesse local aqui, que é conhecido como a Toca da Alice, que a gente vai entrar na floresta. Tem esse nome porque tem uma ligação com o filme, né, que já me explicaram, mas disseram que só entrando aqui é que a gente sente essa diferença. Então, vamos ver. Gente, e realmente tem esse nome porque parece que a gente tá entrando numa outra dimensão, um outro local aqui. Tem uma técnica também pra não cair. E aqui é uma floresta de restinga. Então, a gente acaba de sair da praia e entra numa floresta. E olha que interessante, ali a gente sente o barulhinho do mar e aqui a gente já sente esse barulhinho da mata, com alguns animaizinhos, passarinhos cantando e o silêncio da natureza, né? E continuando essa caminhada, saímos de lá do alto das dunas. Agora a gente entra aqui, ó, na mata. É em torno de 100 metros, que é um outro caminho também que você pode fazer pra voltar pra praia. E a gente continua por aqui. E a gente continua por aqui. E chegou o momento de maior aventura do episódio de hoje aqui do Cultura Aventura em Cananeia. Eu vou pegar uma trilha agora que vai levar até a Cachoeira Grande. Essa trilha aí tem mais ou menos um quilômetro de distância e vamos ver qual que é o grau de dificuldade. Bora lá! Classificação baixa, fácil. Fácil não é não, gente. Tá de boa, mas... A nossa avaliação aqui é que tem uns trechos que são bem mais complicadinhos. Dá pra fazer de boa, mas não é pra qualquer pessoa, não. Esse aqui eu acho que é um dos mais difíceis que a gente tá passando, ó. Então você tem que ir vendo, tem que calcular direitinho. Algumas pedras tem bastante parte que tem esse lodo, né? Então escorrega. Mas aqui a gente já começa a ver boa parte aqui de Cachoeira. Chegamos quase sem nenhum tombo, quase sem um pouquinho suada. Como eu falei pra vocês, exige bastante das pernas. Então apesar de estar classificada como uma nível fácil, eu diria que é nível moderado. Dá pra vir numa boa, suei um pouquinho, mas não é uma trilha de muito fácil acesso. E chegamos agora então nessa parte linda aqui. A gente vem caminhando, contato com a natureza o tempo inteiro. E aqui a gente sente essa paz que toda cachoeira é capaz de transmitir. Agora eu vou pensar se eu vou entrar nas águas geladas ou não, porque eu ainda não decidi. Eu vou entrar nas águas geladas ou não, porque eu ainda não decidi. Eu vou entrar nas águas geladas ou não, porque eu ainda não decidi. E nesse clima de paz, amor e muito respeito à natureza, a gente fica por aqui. Semana que vem tem muito mais Cultura Aventura aqui na tela da TV Cultura Litoral. Cheguei agora aqui no ponto mais alto do parque. Aqui tem um lindo monumento chamado Pingo d'Água. Aqui de frente pra mim, ele que brilhou o dia inteiro, que é o nosso Rei Sol. E logo aqui ó, tem um mirante que ele tem 25 metros de altura e nós vamos até lá pra tentar ver o que? Esse lindo pôr do sol. Vamos lá. Então, chegamos aqui ó, algumas regras. Então, tem que ter no mínimo 1,20m. Tô lendo ali ó, permitida a subida de apenas 12 pessoas por vez. Proibido subir com crianças de colo. E altura, né? Abaixo de 1,20m que eu já falei. Ok. Algumas outras observações que tem aqui que é importante ó, devido à altura, pode causar vertigem. Então, quem não consegue ficar muito bem aí com a altura, é importante também ter essa atenção. Nunca se apoia nos parapeitos e nas grades. E crianças sempre devem estar acompanhadas por um responsável, mesmo com a altura permitida, né? Tô vendo aqui ó, é bem altinho pra subir, mas eu acho que vai valer a pena. Vem aqui comigo. E a gente vai subindo por aqui, é uma estrutura toda em madeira. É super bonito e bem seguro também. E aqui já dá pra gente começar a ver todo o entorno do parque, que é uma visão espetacular. Agora sim, devidamente pronta, com a roupa, mas eu vou pegar o restante dos equipamentos aqui com o Lucas. Tudo bem, Lucas? Tudo bem. Prazer em receber a nossa equipe. Tô ansiosa. Bora pra água, seu equipamento. Então aqui é um óculos e um pé de pato. Isso, uma nadadeira e uma máscara. Nadadeira, ó, já fala besteira, né? Pé de pato. Agora bora pra piscina. Então vamos. Bora mergulhar. Vamos lá. Olha só, tem um morador aqui, né? Tem um morador, né? É um filhote. Ô, Lucas, deixa eu te perguntar outra coisa. Aqui hoje tá bem frio. Como é que é essa água? Água climatizada, tanto na piscina quanto no lago. Olha que ótimo, o logístico. Então, mesmo com o tempo frio, a gente consegue mergulhar tranquilo no lago. Tudo climatizado, então. Tudo climatizado. Ah, que maravilha. Chegamos aqui, então? Chegamos aqui. Tá. Ó, pode sentar na bordinha. Tá colocando a sua nadadeira. Ah, já é pra colocar, então. Já é pra colocar. Não tem lado, só não é que nem tênis. Tá. Bom, qualquer lado é lado. Então, gente, ó, agora eu vou tirar o microfone, né? Porque a gente vai entrar lá debaixo da água e aí vocês vão acompanhando tudo por aí. E depois de toda aquela aula e preparação com o Fabiano, quem me acompanhou aqui foi o Lucas, um profissional incrível que teve muito cuidado, me passou muita segurança e teve muito carinho também pra me explicar todos os passos do mergulho. Música Essa foi uma das experiências que eu nunca imaginei experimentar na minha vida. E confesso pra vocês que foi surpreendente. É incrível tudo que a gente encontra, como se a gente estivesse realmente no fundo do mar. E mais uma vez, eu gostaria de destacar o profissionalismo aqui do pessoal do Heavy Dive. Uma experiência que com certeza vai ficar marcada na minha memória e no meu coração. Música Eu continuo aqui na expectativa, aguardando o meu fechinho, Dilson. Bom, eu tô com um pouco menos de tempo, você vai se divertir, vai turistar aqui pela cidade e eu vou ter que ir embora. Tá bom, eu vou continuar aqui. Agradeço mais uma vez a oportunidade de vocês estarem vindo aqui. Sempre que precisar de alguma coisa, estamos à disposição. É um prazer, obrigada. Continua aqui ó, continua aqui na expectativa. Meia hora e nada. E eu ainda perguntei, será que eles não já comeram a comidinha lá e eu não percebi? Gente, realmente, eu sou uma pessoa que tenho zero paciência. Isso aqui é um exercício pra paciência. Eu ainda tô achando que eles me enganaram, que os peixes já foram embora, já comeram e eu tô continuando aqui. Vou continuar esperando mais um pouco. Vamos ver até onde dá. Alguns momentos depois. Seis horas e meia depois. Enquanto isso. Três horas depois. Acharam que eu não ia pescar, né? Claro que eu vou pescar. Deem um jeito de arrumar um peixe pra gente pescar, gente. Um dia quem sabe. Bom, Anderson, a gente tava caminhando por ali, tinha essa florzinha caída no chão, né? Importante principalmente pras crianças saberem que a gente nunca deve tirar e pegar a flor, né? Então essa aqui tava no chão, vou aproveitar e fazer aqui, ó. Em todos os ambientes aqui, as pessoas podem ficar à vontade pra tá tirando foto, só não podem retirar as flores, porque elas são para vendas. Sim. Aqui então é uma outra estufa, é isso? Isso, aqui é uma estufa de produção de lisianthus. Lisianthus é conhecida como a falsa rosa também. Porque ela lembra muito a rosa, mas só que ela não tem espinhos. E ela é mais macia, mais delicadinha do que a rosa também. Aqui pode colocar a mão? Pode. Olha que lindo, gente. Ai, eu sou apaixonada por flores. A grande maioria das pessoas, quando vem conhecer a parte da produção, elas começam a entender um pouco de toda mão de obra, de todo o trabalho que dá o cultivo de flores, né? Elas começam a entender por que flor é caro, né? Porque é caro pra comprar, porque tem toda uma mão de obra, tem toda uma logística, antes de chegar lá no consumidor final. Bom, Anderson, então a Cida tava fazendo a colheita ali, né? Junta nesse... Maço. É o maço. Isso. Aí daqui vai direto pro barracão, onde as meninas vão fazer lá a limpeza das folhas, a classificação do tamanho e a embalagem. E aí daqui? Daqui segue pra uma cooperativa de flores, que fica aqui em Holambra mesmo, tá? Aí essa cooperativa aqui faz a venda, a distribuição pro Brasil inteiro e a exportação também. Então, olha só, provavelmente alguma flor aí que talvez você tenha recebido na sua casa, pode ser que tenha saído daqui, né? Provavelmente, provavelmente. Então, Vanessa, aqui é o momento mais esperado dos visitantes que tem até aqui, que é a hora que eles ficam livres aqui no campo de flores. Aí pode ficar à vontade, aproveitando o tempo que quiser aqui. Então, as pessoas vêm, pode olhar, pode ficar, passar o dia se quiser olhando... Passar o dia. Vem, faz um passeio guiado nas estufas, meia hora no máximo, logo em seguida pode ficar o dia inteiro se quiser. Maravilha. Obrigada, Anderson. Eu que agradeço. E eu vou fazer esse passeio ainda de um jeito diferente e ainda mais especial. Se liga só como é que eu vou. Obrigada. Obrigada. E olha só, gente, que bike linda essa bike aqui. Faz parte do espaço que eu ainda vou mostrar para vocês ali para os ensaios fotográficos e eu vou fazer um passeio entre as flores nesse lindo campo. E olha só, gente, que bike linda essa bike aqui. Guilherme, vamos agora entrar num castelo, é isso? É isso. Aqui é a casa do engenheiro-chefe, Museu Castelo. Vamos lá conhecer, hoje é um museu. Ó, pezinho balançando já de irritação. Porque aqui, Guilherme, é o quê? Aqui é uma sala de espera? Isso. Aqui na casa do engenheiro-chefe tinha uma sala de espera que os operários aguardavam para fazer reuniões ou para pedir aumento, alguma coisa para o chefe. Então, quando eles ficavam aqui muito tempo, tomavam o famoso chá de cadeira e aí ou ficavam irritados e iam embora, né? Com fome ou irritados. Ou então o assunto já ia sendo mais... Já fica com pressa e quer ir embora. Isso, fica com pressa. Outra coisa que o Guilherme estava me falando, até a cor das paredes, né? Isso também era proposital, que é a cor vermelha que já causa essa irritação, essa fome. Aí ou a pessoa esquece o assunto e vai embora, ou fica mais a ideia, então era que todo mundo... Ah, vai embora. Chega, deixa pronto o dia, não vai pedir nada de aumento, volta para o seu trabalho. É isso. Olha só que interessante, muito legal, muito legal. Vamos continuar então. E agora então, hora do jantar, que hora mais maravilhosa. Então aqui também é uma representação de como era essa sala de jantar. É uma montagem cenográfica, né? Você estava me explicando. Que representa como eram as peças na época mesmo, né? Isso, assim, muito luxo, né? O pessoal na Inglaterra tinha esse... Muito luxo. Tinha esse requisito, né? De ter bastante coisas luxuosas, então eles acabavam colocando muitas peças, né? De prata, né? Para poder o engenheiro ter toda a capacidade de poder trazer um conforto para a família e lembrar um pouquinho da casa dele. E olha só que interessante isso aqui também, ó. Vem ver aqui comigo de pertinho, ó. Um gramofone, então, ó. A época não... Geralmente a gente não pode colocar a mão, né? Nas coisas. Mas então tem um disco de vinil que tocava e aqui sai a musiquinha. Estamos entrando agora no dormitório do casal, hein? Isso, bem diferente do dormitório da criada lá de baixo, né? Tinha essa diferença, né? Isso, aqui pode ver que as cores são mais neutras, o ambiente é mais quente, então eles tinham um conforto térmico maior e eles conseguiam aqui descansar das tarefas, mas sem tirar os olhos da feira. Que delícia reviver essa terceira temporada com vocês. Agora, eu e a equipe do Cultura Aventura vamos dar uma pequena pausa nas gravações e nas próximas semanas vocês vão acompanhar a reprise de toda a temporada. Mas não fica triste, não, porque a gente volta logo, logo com muito mais Cultura Aventura. Música 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 Música